Oi pessoal, tudo bom? Olha o que chegou. Olha o que chegou. Eu tava muito, 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 muito ansiosa pra que chegasse essa caixa, vocês estão vendo. É a da parceria da Nina Secrets com a Glambox. E eu sou uma Glam Party, né, dele? Se você quer ser uma Glam Girl como eu, eu vou deixar os links aqui pra vocês receberem os descontos anuais. Mas quem fizer o anual e o semestral também tem um descontão também, gente. E ainda vocês recebem gift, tá? Caso vocês queiram ser assinantes das novas caixinhas. Vou mostrar pra vocês a minha da Nina Secrets. Mas antes, a da minha. Recebi esse Suvelan, que é da Legrand, tá, gente? Gente, ele é um complexo aquaderme, que é um creme anti-estrias. Tá falando que é pra hidratação e elasticidade para gestantes e lactantes. Eu não sou nenhuma delas. Mas eu vou usar porque toda mulher tem estria, né, gente? Quem falar que não tem é mentira. Toda mulher tem. Pode ser magrinha como eu, mais fofinha, mas todas tem. Então, deixa eu mostrar. Foca, foca. Olha esse daqui. Eu tava vendo no site, ele custa em torno de 80 reais, mas alguns lugares estão em promoção e tá saindo por quase 50. Então, tá compensando, tá? Outra coisa que eu recebi foi esse repelente de insetos da Baruel. Eu nem sabia o que a Baruel tava fazendo. E disse que tem 13 horas de proteção, gente. Olha que lindo. A embalagem tá super fofa, né? E essa daqui contém Icaridina, que é um repelente de insetos, tá? Ele pode ser usado pra adultos e infantil. Então, tem um cheirinho bom. Cheirinho de remédio. Aí, essa novidade. E agora, como tem muito pernilongo, é bom passar. Eu tô adorando. Vou adorar esse aqui, tá? Outra coisa que veio foi esse creme da Treceme, que é a creme de pentear. Ele é o hidrata, tá? Ele tem filtro UV e pantenol e aloe vera. Eu não conhecia também. E a creme de pentear, tá, gente? Super legal também. O que veio também foi esse batom da Vult. O número 10, tá? Eu não... Ai. Só que eu tinha. Tão vendo, né? É o número 10. É uma cor meio telha, meio cereja. A cor que tá aí é o que tá. É o do batom, tá, gente? Agora, com essa ring light, tudo tá ficando normal. Então, eu não vou abrir porque eu não sei se eu tenho essa cor. Se eu tiver, eu vou deixar pro sorteio, tá? Que vai rolar no canal e lá no Instagram também, gente. Então... Mas é super bonita. Outra coisa que veio foi esse esmalte da Impala, que é o Além do Espaço. Então, a cor é 499 pixels, tá? Adorei, que ela é todo glitter, olha, gente. Vou até abrir, eu deixei a tisão aqui, ó. A cor é essa, olha. Que linda. Dá pra ver? Olha. Super bonita. Tem muito glitter e ele é meio furta-cor, tá, gente? E ele é o... 499... Que eu falei, pixel holográfico. Tá? A dor da Vult, eu também vou fazer assim, olha. Outra coisa que veio foi esse glitter. Olha. Veio essa cor aqui. Com fixador de glitter. Aí, o não menos importante, que é da caixinha da Nina Secret, veio o batom da Nina, tá? Dá pra ver, gente? Nina, Nina Secret. O batom em bala deles, dela, mate, da T-Blocks. Essa cor é o Marrakech, tá, gente? Marrakech mate. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma cor super bonita. Ela faz cores vibrantes, né? Bem fortes, assim. Super bonita a cor. Eu tô recebendo tantos batons nessa cor da Glambox, que eu acho que eu vou começar a usar. Eu não tô usando, eu tô usando um lip balm, porque como tá muito frio, tá super rachado. E gostaram do novo corte do meu cabelo, todo desgrenhado. E o que vem de praxe sempre, né? Veio essa amostrinha do perfume free da Avon, pra mulher, tá? Aí veio uma cartinha da Nina Secret. Que ela fala que escolheu com carinho. Tem o cupom, tá? Que é o da Smart Spa. Dá pra ver? E também o do Buda Spa, que eu ganhei um bônus. A caixinha é personalizada. Aí caso você faça assinatura, lá em cima tem o lugar do perfil. Aí o que que acontece? A gente vai no perfil, entra e vai preenchendo todas as perguntinhas que eles fazem. E é muito fácil. Então se você quiser assinar, entra no site da Glambox. Eu vou deixar aqui que tem o meu cupom de desconto pra anual. Tem 80 reais de desconto. E pro semestral 60 reais de desconto, mais os gifs. Então, vai lá, tá gente? E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí embaixo. Compartilhe com as amigas. Conte pra todo mundo a novidade da Glambox. Que agora são caixinhas, olha, super fofinhas. Que você pode ainda colecionar. São colecionáveis, olha que linda. E se você não é assinante, usa o meu cupom de desconto, tá gente? Aí nós vamos ser todas Glam Girls. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E se gostaram do meu cotinho, também avisa. Se quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou mostrar. Que agora tem a ring light. Dá pra mostrar tudo, gente. Fica bem iluminado, né? Então, um beijo no coração. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.